Salve, rapaziada! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma Roll Nova Hack do Sonic, produzida em 2017, que foi enviada por um fã aqui do canal, né? É o Miguel, ele é um brasileiro e ele mora em Portugal. E você confere agora, na... A cara! A série! A casta, o colecionador! É a terra! É a terra! Tem alguma! Eles estão, pai! E a gente começa aqui, ó. Vamos lá, estamos aqui produzindo pelo emulador. Lembrando, gente, que quem quiser conhecer essa hack, o link dela, quem quiser baixar ela, o link tá na descrição, tá? No nosso Discord, o colecionador. Inclusive, tem várias hacks lá que você pode encontrar. Vamos conhecer aqui o trabalho do Miguel. Miguel, obrigado aí por ter enviado a ROM pra gente, tá? E é o seguinte, o Miguel, ele falou pra mim que o diferencial dessa hack aqui é a dificuldade e também o level design, né? Que tá diferente. Como vocês sabem que eu sou muito fã de Sonic, inclusive a gente tem aí o primeiro torneio de Sonic Bash do Brasil, né? Aqui no canal do colecionador. Vamos ver aqui. Perdão, gente. Ah, ele mudou o level design aqui da... Eita, peste, mano. Olha, uma coisa que eu não gosto e espero que não tenha nessa hack, eu tô jogando pela primeira vez, é o buraco na tela. Aqueles buracos que você morre, você cai e morre de uma vez só e não tem chance de sobreviver. Vamos andar no espinho. É, aqui não dá pra andar, não. Ele colocou até um colisor ali, ó. Boa. Ah, o level design tá diferenciado aqui no rolê. Opa, não matou por quê? Que audácia, mano. Vamos que vamos. Opa, ele colocou um negocinho aqui, ó. Esse negócio não tem na versão original, dá pra você pegar o... Esse negócio ali em cima. Aí tem um monte de coisa ali em cima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rapaz, eu gostei do level design... Superchat! Não é superchat, não, né? Oh, rapaz. Será que a tela tá um pouco maior? Ah, não. Ah, uma outra coisa. Eu tô com 112 anéis e ele removeu os bônus porque ele disse que tava dando muito bug. Essa daqui é uma hack que tá em andamento, mas é interessante mostrar porque é um trabalho de um borracha que... Que tá desbravando, ainda pretende terminar e é claro, né? Ainda ela não tem um nome específico, tá? Pelo menos ele não me falou o nome dela, né? Eita, preuga. Vai morrer, gente, aqui, ó. Boa. Seria interessante, ô Miguel. Ó, ó. Como a hack... Assim, eu não quero ditar a regra na hack dele, mas eu gosto muito daquele spin dash que você segura o botão e o Sonic vira a bolinha e ele... Eita, preuga, mano. Caralho, não dá pra subir aqui não, pai? Boa. Super chat! Outro super chat, mano, não para! Eita, preuga, mano. Confia. Bom, ele falou que ia ter um level de dificuldade, tem uma queda de gráfico ali. Esse ainda vai pra correção também. E olha que estamos rodando pelo emulador, hein? Eu ia rodar pelo level drive aqui, mas eu... Tinha uns probleminhas técnicos aqui com a minha captura. Oxi, vai pra trás, ó que da hora. O Sonic 1 é maravilhoso por causa disso. Aqui tem um colisor, uma parede, é isso mesmo? É, tem uma parede ali, ó. Boa. Ó, que da hora. Boa, garoto! Vambora! Olha, quase que eu caí em cima. Super chat! Caramba, é cheio de super... Super chat! Não é super chat não, mas tá muito, tá? Tô gostando, hein? As duas primeiras telas... Mano, eu gosto de hack assim, que o level design por si só seja todo modificado. Por quê? Porque é uma experiência nova, né? Pra quem curte Sonic, cara, é sensacional. Tem muitas hacks que a galera não... A galera pega birra de hack, porque muitas hacks que a gente encontra hoje, infelizmente, são hacks cheias de bug. Então, meio que a galera desanima quando pega uma hack assim, nesse sentido. Eu mesmo, eu tô com uma Everdrive há mais de 10 anos aí. E eu joguei muita hack legal de Sonic, que bugava, sabe? E é uma frustração muito grande. Até mesmo no live, eu cheguei a jogar algumas versões aí que deixaram, não só eu, mas quem assiste triste. E aí vem aquele comentário, é por isso que eu não jogo jogo hack, porque... Jogar jogo hack dá esse problema, tal. Só lembrando, essa daqui, ela tá em andamento ainda, tá, gente? Mas assim, já tá jogável, né? Já dá pra... A gente sentir o que que tá por vir. Outro super chat, mas não para? Nossa, só dele ter modificado aqui, mano, ele já me ganhou, mano. Caramba, borracha, ficou muito top o seu trabalho, hein, mano? Parabéns. Oita, preuga, se pega no olho é um abraço. Ó, level design modificado, hein? Ó, o chefão modificado. Caramba! Ficou top, hein, borracha? Caramba, borracha. Aqui ficou embaçado, hein? Nossa, essa plataforma... Nossa, eu fico imaginando o Sonic Bash aqui, mano. Bom, a primeira tela a gente passou com sucesso, vamos ver as outras? Antes da gente ver as outras, rapaziada, vou pedir pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais, combinado? Então, vamos que vamos. Se você acha que meu trabalho vale a pena, considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador, beleza? Qualquer valor ajuda demais e fortalece esse rolê aí. E vamos que vamos aí, ó. Ah, caramba! É, mano, o Miguel aqui é brabo, hein? Vamos ver aqui a segunda. Será que ele editou? Já, já, já tô tomando dano aqui, agravado aqui. Opa, mas é shopping aqui agora, né? Oxi, se pega no olho aquele ali, ó. Ó, já tô vendo que o level tá editado mesmo, hein? Eu gosto de level editado. Eu acho que você jogar uma hack que... Ela te proporciona... Ô, caramba, mas é shopping tá cego ali, Diego? Boa, garoto! Boa, boa! Eita, cuzão, mano. Aí foi crocô de laje, hein, Miguel? Foi crocô de laje. Pode pôr crocô de laje no comentário aí, chat. Ó, mano, ficou muito louco. Ficou muito louco. Estou me sentindo jogando o Sonic 1 com as telas novas, tá ligado? Eu acho que essa cena de jogos hacks, ela deveria ser mais valorizada. Hoje em dia ela não é valorizada assim o tanto que merece. Mas tudo bem. A gente que curte o Mega Drive, a resistência tá aqui pra dar esse carinho. Ó, opa, olha. Colocou uma passagem secreta aqui. Olha a passagem secreta aqui. Ficou legal, hein? Ficou legal isso, hein, mano? Ficou legal. Você vem daqui, ó. Você abre uma passagem secreta. Ficou boa. A ideia é legal. Esse negócio não tem no original, não. Cara, ficaria mais da hora se essa larva subisse aqui, mano. Olha lá. Aqui foi crocô de laje. Aqui, aqui foi crocô de laje, ó. Mas o level... Nossa, tá muito bonito. E tá impressionando, hein, Borracha? Termina ela logo pra nós aí. Se possível, coloca os bônus, né? Que você falou que removeu os bônus aí por ordem de taifeiros e miliantes. Ó, tá faltando um negócio aqui, ó. Boa, boa. Subiu. Ah, tá faltando não. Ele colocou ali, ó. Ó que da hora. Ele colocou o teto aqui, mano. Não, mas essa daqui tá desembocada no role, mano. Curte essa, hein? Eu tô meio gripado, mano. Tô com neg, mas... Dá nada. Tem que trabalhar, né? Tem que produzir os vídeos. A gente tá aí, firme e forte, né? E tô gostando demais, mano. Galera, vem a gente e o canal do colecionador. Pra quem tá acompanhando, a gente tá trabalhando forte aí no torneio do Sonic Bash, tá? Então, fica ligadinho no canal, que a gente vai tá fazendo não só um torneio, mas vários torneios de Sonic aqui. A gente vai oficializar como se o canal brasileiro de torneio do Sonic Bash, né? E, tipo, eu tô pegando isso pra vida. Não é só um ou dois torneios, não. A gente vai pegar pra fazer mesmo e acontecer. E, é claro, eu conto com o apoio da comunidade, da galera chegar junto pra trocar essa ideia com a gente. Ô, caramba, mas é shopping aqui? Ah, meu Deus! Caramba! Já tava com nove vidas, né? Tinha que gastar o Superchat ali, né? Da comunidade chegar junto, junto com a gente, né? Nesses torneios aí, pra gente promover aí umas batalhas muito loucas, né? E o primeiro torneio de Sonic Bash no canal do colecionador já foi um sucesso. Então, meu, é cada vez mais e mais emoção, mano. Vamos ver aqui. Opa! Quando você quer correr com o Sonic, ele fala... Não, 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 não. Deixa eu esperar ele coisar aqui. Borracha aqui. Acho que deu ruim, mano. Ah, boa! Caralho, o negócio já começou a sair antes do... Boa! Deu uma editada ali também, né? Só pra dizer que não fez nada, né? Tem que dar as editadinhas, né? As editadinhas é essa. Ó, tem uma vida ali, ó. Ah, meu Deus! Nossa, ficou muito top, hein, Borracha? Ah, a caixinha ali jogou pra cá. Ah, só pra não dizer que eu não fiz nada ali, deixa eu colocar a caixinha mais pra cá, mano. Já pensou se o Sonic morre ali e bate ali no negócio? Level design ali. Eu gosto de acompanhar o level design aqui, ó. Subiu! Nossa, muito bonito, mano. Ó, tem coisinha aqui, ó. Aí tem um bichinho ali. Boa! Passar por cima do bicho. Ficou muito bonito, né? Galera, essa hack, pra quem quiser baixar ela, eu vou deixar ela lá no Discord, o colecionador. Ele já falou pra mim que eu posso disponibilizar ela. Então, quem quiser jogar ela, testar ela até o final, né, a gente vai ter o SHC, que é o Sonic Hackers Contest. Inclusive, eu recomendo até o Miguel apresentar a hack dele no SHC, ô Miguel. Porque se você apresentar ela no SHC, o canal do colecionador é o único canal brasileiro que faz a cobertura de todos os jogos do SHC todos os anos. Então, você trazendo essa hack aí pro SHC, ela tem visualização mundial, né? Então, tá aí uma opção aí que possa ser legal pra você também, né, apresentar um pouquinho do seu trabalho aí e vamos que vamos. Mano, eu vou pular. Vou fazer o modo loucura. Oxe, peguei um anel aqui que só vamos. Pega o sapatinho, mas não dá pra correr, não adianta nada, né? Ó, fez uma escadinha muito monstra ali, mano. Boa, show de bola, show de bola, mano. Ah, caramba. Você quer ganhar um superchat ali no final ali, mas não deu, não. Já tomei o dano agravado ali. Foi anel pra tudo com até lado, mano. Foi desembocado aqui, hein, mano. Confia que vai dar bom. Agora aqui, ó, vamos lá. Jogando essa parte aqui, ó. Vamos jogar aqui pra cá. Vê que tem... Opa! Quase aqui, ó. Pula pra cá, pra esse lado. Então, ô Miguel, como eu ia falando, mano, eu acho que é interessante você cadastrar a sua ROM pra ela aparecer no SHC, que é o Sonic Hackers Contest. Pra quem não sabe, o SHC é o evento que mostra as melhores hacks de Sonic todos os anos para o Mega Drive. Então, a sua hack, ela tem uma visualização mundial, né? Mas é interessante mostrar isso, porque tem uma galera que não conhece. O canal do colecionador é o único canal brasileiro que faz essa cobertura desse evento todos os anos. Então, é bem legal ver o marrom de um brasileiro e tal. É... Aparece... Ô caramba! Aparecendo. É... Eu acho sensacional, né? Então, procura fazer esse esquema aí do SHC, que eu acho que vai dar certo. Vai dar muito bom. Né? A gente que curte Sonic, a gente quer ver... É... Deixa eu... Webcam, vem. Meu beleza, vem pra cá. É... A gente quer ver o crescimento da galera e... Tem muita gente que critica as hacks. Eu, de 10 anos pra cá, foi os 10 anos que eu mais joguei hack na minha vida. Sempre conheci, sempre soube da existência. Só que, de 10 anos pra cá, foi quando eu tive meus primeiros contatos. Tanto com o Everdrive e tal. E aí, também comecei a trabalhar como influenciador digital. E aí, fui... Foi numa época que eu... É... Acabei desbravando muito. Né? Agora... Ô caramba! Tem fogo ali no negócio. Boa! Deixa eu ver ali. Calma, observa. Observa o rolê e depois pula igual o louco. Vai. Boa! Agora é a hora de pular igual o louco. A pessoa se ele não põe... Se ele tira o negócio... Ó o superchat! Superchat! Boa! Boa! Vamos subindo, vamos subindo. Essa parte aqui que eu não gosto. Essa parte aqui eu não gosto. Porque se você cai... Você devia ter tirado essa, hein, borracha? A parte que eu não gosto. Caralho, colecionais. Você quer que ele tire a parte que você não gosta, mano? Pois é. Ó! Chefão, hein? Vamos ver, ó. Ah, eu acho que ele não mudou, mano. Poxa vida. Eu ia ficar legal se eu tivesse mudado, hein, mano. Tem umas ideias legais pra você mudar esse mestre aqui, borracha. Ó! Mudou sim, ó. O fogo indo lá em cima ali, ó. Agora, ó. Você é maluco, pai? Ó os fogos subindo aqui, ó. Eita, peste. Eu ainda tomei dano na onde não precisava tomar, mano. Tá desembocada. A ROM tá no nosso Discord. No Discord, o colecionador, né? E eu queria saber a sua opinião. Curtiu essa hack? Quer que a gente traga mais hack? Já põe a sua opinião no comentário. Eu vou deixar os vídeos aqui, tá? Os últimos vídeos. Os cards estão na tela. O colecionador em Fortaleza. É... O especial... Mano, o vídeo tá bombando. Miguel, obrigado, né? E parabéns pela sua hack, pelo seu trabalho. A gente vai desembocando, vai trocando ideia. E, galera, baixar o link lá no Discord, tá? Assistiu o vídeo até o final? Dita a palavra, super chat. Eu vou deixar um like no coraçãozinho. Mas vou ficar por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul!